Os nossos objetivos é ganhar o campeonato, por ser classificatório para o Mundial do ano que vem. Então a gente está super focalizada para fazer uma boa competição, chegar lá 100% e voltar com esse título para o Brasil. Temos aí mais uns 10 dias de treinamento, onde a gente vai acertar a equipe para chegar lá 100%. Eu tenho no meu pensamento de poder um dia jogar no Brasil, mas ainda não sei quando vai acontecer. Eu tenho mais um ano de contrato com a minha equipe lá nos Estados Unidos e depois desse término a gente não sabe o que pode acontecer. Porém, da forma que ainda está no Brasil em termos de estrutura, ainda deixa um pouco a desejar, porque a gente tem ligas um pouco mais competitivas e de tempo mais prolongado lá fora. Então é uma provável ida para esses lugares. Porém, a gente tem uma esperança de poder jogar no Brasil um dia. E aí, galera, povo brasileiro, sei que é um pouco difícil acompanhar a seleção feminina pelo fato de não ter muita divulgação, mas entram no site da CBF que vocês vão ter sempre novidade. Valeu? Beijão! Tchau! Tchau! Tchau!